Quando atua no Arruda, o Santa Cruz conta sempre com o apoio incondicional do 12º jogador. Uma torcida que chega junto. Só no último domingo, contra o Brasiliense, quase 40 mil pessoas empurraram o Tricolor para a classificação. O maior público da rodada em todo o Brasil. Essa torcida é maravilhosa, cara. Só tem que falar de bem nessa torcida. E é uma torcida que merece respeito. Mas não é só aqui nas arquibancadas que a torcida vem dando um show. Longe do Arruda, também tem tricolores fazendo um golaço. Mesmo com o time jogando em Campina Grande, cerca de 50 integrantes da organizada Santa Shop vão fazer a festa no Arruda. Só que em vez do estádio, o encontro será numa creche do bairro. Onde os torcedores vão entregar brinquedos doados por parentes, amigos e os próprios apaixonados pelo Clube das Três Cores. Iniciamos a divulgação pelo site, pela fanpage, pelo Instagram. E também divulgamos na faculdade, onde cada um estuda, no trabalho. E no sábado, a partir das 8 horas, vamos estar no Luará, na creche Luará, fazendo toda a entrega. Em campo, são os atletas que querem garantir a alegria das crianças tricolores, conquistando uma vitória sobre o 13 e o primeiro lugar do Grupo A. Fé em Deus, quem sabe no domingo eu posso fazer um gol aí para todas as crianças tricolores. E falando em criança, muitos jogadores do Santa Cruz já mostraram aqui no replay o carinho paterno. Caça-rato levou o filho Flavinho para dar um grau no cabelo e ficar no estilo do pai. Filho na vida da pessoa é uma bênção, né, cara? Acho que graças a Deus, né, ter meu filho, só agradecer a Deus, ter dado uma criança muito alegre, que me deu força, né. Acho que o que eu estou passando hoje foi muito a ele, né, que me deu bastante confiança, bastante força. Raul e Luciano Sorriso também não perderam a chance de curtir os bebês. A melhor coisa que aconteceu na minha vida é um amor só quem tem filho para saber. Mas dia das crianças, marcante mesmo, deve ser o do zagueirão Everton Senna, que acaba de ser pai pela primeira vez. E será que o pequeno Everton Júnior já vai ganhar presente? Está novinho ainda, mas eu vou dar um rolê com ele no shopping, com meus primos. Eles merecem e vai ganhar um presentinho, sim. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o defensor não viaja para Paraíba e será um dos poucos que podem aproveitar bem a data. Denis Marques e Caça-Rato não, afinal, eles devem formar a dupla de ataque contra o 13. Mas se está difícil ficar perto do time neste fim de semana, uma boa pedida é se juntar aos voluntários tricolores e garantir uma festa solidária com a criançada.